Fala, galera do Ao Vivo, beleza? Hoje a gente acompanhou o encerramento do programa de intercâmbio legislativo, que recebeu 100 vereadores de diversos municípios do Brasil que tiveram a oportunidade de vivenciar a rotina parlamentar de perto, criar novas conexões e dividir experiências. O programa inédito foi idealizado e promovido pela segunda vice-presidência da Casa, que tem à sua frente o deputado Sócines Cavalcante, e em parceria com o Cefor. Rolou agora, nos dias 12, 13 e 14, e proporcionou ainda essa troca de experiência entre os participantes, que puderam compartilhar boas práticas de seus mandatos nos municípios de norte a sul do país. Então, confere aí o link do programa até embaixo. Ficou muito legal para saber mais sobre esse evento que deve se repetir nos próximos anos. Valeu? Abraço!